Dos versos do confrade estanciano Cândido Brasil Irmandade legendária do Rio Grande te convoco Pra tradição em foco, live show solidária Da união humanitária da mais crioula energia Gorgs TV, Youtube, Sintonia Cada um tome seu posto No dia 30 de agosto, domingo, ao meio-dia O altruísmo, o anelo, traz garucho da fronteira Dupla César Oliveira em par com Rogério Melo Fortalecendo esse elo, Cristiano Quevedo, brilhoso Mas pá, grupo valoroso Do velho, Pabllo Sulino O cantor, Ricardo Dubino Apresentação, Liliana Cardoso Na fraternal sintonia Do sentimento profundo O lamar, facas do mundo Estância da poesia Crioula Academia Dovergem sua pureza Hamilton Cauri, destreza No talento que deburra Piquete Fraternidade Gaúcha Aliança Brinco de Princesa É uma realização Loja Gaúchos Templários E apoios extraordinários Que elevam a promoção Gorgs, Fundação São João Obras justas e perfeitas Sobre as colunas eleitas Com carinho e doação No comando Deste patrão Maxwell Vastos de Freitas Que espero que vamos Para a nossa baita live No dia 30 de agosto Ao meio-dia Vem churrasquear conosco Vem almoçar conosco Ao som da boa música Com toda essa grande parceria Vem churrasquear conosco